Foi um prazer enorme poder fazer parte da gestão do presidente Vinícius, ter substituído ele durante a licença, ter assumido a presidência nesse período, ter podido sentir de perto como o sistema funciona estando na administração, entender as dores dos profissionais, assim como da parte administrativa do sistema. E poder estar nesse time, saber que é o presidente mais jovem, assumir o CREA São Paulo, assumir o CONFEA, por ser o CREA com 90 anos, ele é a primeira mulher presidente, é muito gratificante poder estar perto de todas essas coisas. O presidente Vinícius sempre foi muito inovador, disruptivo e sempre nos provocou muito a ficarmos insatisfeitos, para trazermos boas soluções profissionais, porque quem está na ponta precisa ser atendido. E ele nos transformou de uma maneira que a gente possa dar essa continuidade. Eu tenho plena certeza que a presidente Lígia vai tocar esses projetos, vai trazer novos projetos, para que de fato o profissional, que é o nosso cliente, quem precisa ser atendido, vai estar bem atendido. O presidente Joel, ele pacificou muito o sistema, ele vai dar condições, ele deu condições, para que o Vinícius possa assumir e transformar os projetos dos profissionais. Então são trabalhos muito importantes que vieram sendo feitos pelo Joel e o Vinícius vai dar continuidade e melhorar ainda mais. Então é uma parceria de sucesso que só tem todos a ganharmos. Legenda Adriana Zanotto